Vamos lá, vamos lá, detonando aqui no Call of Duty Mobile Jogar um Battle Royale aqui E o objetivo é vencer a partida Sair detonando tudo Essa bagaça aqui Vamos carregar O som tá meio alto aqui, vou tá baixando Entra Eu sou muito foda Ninguém vai brigar dessa vez não Porque eu vim e fui pra detonar Vou baixar aqui esse Esse áudio Configurações Áudio Áudio Diminui um pouco aqui pra dar pra vocês ouvirem Os meus comentários Vamos dar uma música aqui Bate-papo tem que tá meio alto Porque O microfone também Vamos lá, vamos lá Vamos começar logo aqui Sem muita enrolação Jogar um Battle Royale Entendeu? E vamos dar uma olhada aqui nesse Nesses destaques de evento aqui Vamos ver o que tá rolando por aqui Má de cinco de mil com a má época no BR E tal, 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 tal Depois eu vou fazer um vídeo Pra gente dar uma olhada nisso aqui Com mais tempo Vamos ao jogo aqui Sem muita enrolação Bora ver aqui se tem algum Alguns brother aqui Que possam cumprimentar o squad Pra gente sair detonando tudo Galera tão tudo offline Pessoal, aqui é um Que a galera aqui do Eu costumo jogar Esses primeiros aqui Entendeu? Eu gosto que eles tão em jogo Mas quando não tão A gente forma um squad E sai detonando tudo Eu vou tá fazendo um Um clã aí Entendeu? Pra vocês que acompanham o canal Aí tá entrando Pra gente detonar O universo Call of Duty Então vamos lá Eu gosto de jogar sempre Em primeira pessoa Primeira pessoa Modo clássico Beleza Eu não sou muito fã Desse Alcatraz aqui não Vamos aqui Vamos aqui Iniciar a partida Carregou rápido Vamos lá Vamos lá Vigarista tá na área Deixa eu rotacionar aqui É melhor de jogar Bora lá É água, mano Não clica pra aparecer aqui Do nada, velho Calma aí Me espera aí Me espera aí Esse cara Tá fugindo Espera carregar o jogo aí Falta só 20 segundinhos Só na cabeça Só na cabeça Tá meio alta ainda, né Deixa eu Abaixar mais o áudio aqui Da Bora ver quem vai puxar o squad aqui Pra cair Acho que é eu Tô na frente Diminuir o áudio aqui Mais um pouco Cara No volume geral Acho que agora tá bom Esse cara quer cair aonde mesmo Eu vou sair afora Mas Vou ceder a outra galera ali Cair mais pra cá Uma técnica boa Pra vocês aí Cair pelos cantos aqui Que fica mais distante Que não tem muito Muito inimigo, entendeu? Aí Caindo aqui nessas localidades mais remotas A gente tem mais chance de conseguir um armamento legal e tal E sair matando geral Vamos lá E diabo é isso aqui É um reator nuclear Peguei um rifle aqui muito Drenalina Top também Ela de luz Esse rifle aqui Ele tem tipo Como se fosse Uma bala explosiva Você atira E ela explode Muito top Não é achar munição pra ele Mas tem 20 aqui Agora Não está bacana Agora Objetivo aqui É procurar Um fútil de assalto Porra Esse de meu brother aqui Fica Pegando Os meus equipamentos Essa Essa submetralhadora básica Aqui Só pra dar uma Só pra ficar aqui Por enquanto Um fuzil 762 Eu gosto muito de jogar Com os fuzis 762 Que São top Mas muitas vezes Eu também gosto de usar Essa submetralhadora 9mm Aqui Olha Tem um cara aqui Tem um cara aqui Fazer aqui os clones Corre não Corre não Corre não Corre não Corre não Corre não Seu babaca Já era pra ti Seu otário Bora ver o que ele tem aqui De equipamento É Essa arma aqui é bacana A K17 Já vou trocar Top Ela é personalizada Ela é personalizada Personalizada Vou ficar com o ritmo mesmo Pra fazer ataque à distância Agora 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 O objetivo é seguir pra Pra zona Pra zona segura Pra área de segurança Eita Eita Porra Ai Vou botar adrenalina aqui Tá um maluco bem aqui Vixe Pera aí Seu otário Que tu vai cair Tu vai cair Agora Ativa habilidade especial Vem de novo Mete as caras Otário Beleza Tem munição aqui Pra dar e vender Olha os meus clones Lá fazendo a varredura Tá sem ninguém Vamos seguir Pera aí O molde aqui Tá Tá legal Cara Conforme for o jogo Aqui Eu vou ajustando Acho que deu uma melhorada Agora Vou tentar mais um pouco Que não tem música Pera 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 Bora Ver aqui Cura César Novamente Outro De geral Pronto Agora Sim Acá Acá Granada, eita, eu vi a granada no lugar errado Caralho, mano, tem mais, tem mais, tem mais Caiu, caiu, caiu Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais Malto aqui Puta, puta Ele tá atrás de mim Cai, cai, cai Égua, mano Bora, 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 bora Decolando, decolando Explodiu, explodiu Olha lá, galera, como é, vai explodir Explode Explode quando quer, parece Ai, não, 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 não Se entrar na área explode Vamos aqui de faca Aqui Vou pegar o asa delta pra voar Agora sim Um aqui, um aqui, um aqui Tá ali em cima, tá ali em cima Mais um pras contas Vou botar um pouco de adrenalina aqui Só pra gente aumentar mais a barra de vida Ali atrás, ali atrás Tá um parceiro em perigo ali atrás Onde ele mete as caras Ali Correu Morreu, desgraçado Cargando Mandar um reagrupar aqui pra galera Tão muito distante um do outro Tão muito distante um do outro Tem alguém aqui Alguém por aqui Caralho, travou Travou Voltou, voltou, voltou Bora detonar Vamos seguir detonando Tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui Só esperar Só esperar Não desce Não desce Não desce Acaba morrendo Isso aí Esse quad aqui é bom Os caras são bons Os caras são bons Vamos lá, tá fechando de novo Amanhã tem vídeo do Free Fire Viu galera Fazer um detonando Free Fire Minha conta do Free Fire é meio antiga Faz tempo que eu não utilizo ela Eu vou tentar ver se eu consigo reativar Tem um cara por aqui Vamos jogar um gás aqui Por aqui Gás é agora Ele tá ali dentro Peguei ele por trás Caiu Aqui a gente sabe como o inimigo tem mais, tem mais, tem mais Guerreiro caído aí Ainda derrubei um Ainda derrubei um Consegui abrigo aqui Olha aí Ele tá por aqui Agora bora pegar os parceiros aqui Cadê ele? Aqui Vai animar Vai animar Squad não pode morrer não Vamos pra cá Cadê ele, cara? Eita, agora esse local aqui tá Tá no enxame Tem que traçar um local aqui pra eu conseguir traçar uma estratégia Jogar no zumbi, esses caras são fodros Caraca, aqueles dois aqui, ó Ainda consegui matar um, velho Consegui me recuperar Bora seguir pra frente Bora seguir pra frente Eu gosto que os caras do squad aqui, bicho, não anda junto não, ó Aí é um aparelho, tem um aparelho, tem um aparelho Se você puxar ele no rifle aqui É um aparelho, tem um aparelho Um aparelho, tem um aparelho Eita, o maluco aqui atrás de mim, cara. Recuar, recuar, recuar. Porra, tô quase só, velho. Eita, porra, caí, cara. Sem jeito pra mim, não. Bora ver se o outro brother consegue salvar, cara. Me ajuda aqui a assistir. Porra, vai se ler, cara. Ele vai morrer. Então é isso aí. Não deu pra ser o primeiro, mas ficamos em quarto. Vacilando. A gente caiu, na verdade, não... Tinha muita gente ao redor. Não deu pra vencer, mas... Papai aqui ficou em primeiro. No squad. Vamos lá pro Elite 4. Não dá pra ir pro Elite 4. Próximo. Bora ver se... O cara bom que eu gostei aqui foi o Otimo Lang. Mandar um convite pra ele. Bora ver se ele vai querer.